Uma morte brutal do jogador Daniel, lembram-se? Aquele que foi decepado? Essa morte completa 4 anos. Esse é um dos crimes que ganhou maior repercussão na história policial do nosso estado. Espera julgamento. Além disso, apenas o Edson Brits Jr. está preso. O réu confesso. Nós vamos relembrar o caso e saber como anda o processo. Veja só. Há 4 anos, um crime chocou o país pela crueldade. Um aniversário que terminou em ricos, tortura e assassinato. O jogador de futebol Daniel Correia Freitas era convidado da festa de 18 anos da amiga Alana Brits em uma casa noturna de Curitiba. Imagens de dentro do estabelecimento mostraram um atleta curtindo a noite. Mal sabia ele que seria a sua última. Na saída, Daniel entrou no carro de um amigo de Alana e todos foram para a casa dela em São José dos Pinhais. O jogador só sairia da residência do porta-malas de um veículo. Além de Daniel, outras 10 pessoas estavam na casa de Edson Brits Jr., pai da aniversariante. Lá dentro, a festa continuou. O conflito que terminou com a morte do jogador teria sido motivado por uma foto e áudios enviados por ele em um grupo de amigos. Na cama, ao lado de Daniel, estava Cristiana Brits, esposa de Edson, mãe de Alana. Nos áudios, o jogador parecia se vangloriar da façanha. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui. Uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo. Os áudios e a imagem chegaram até Edson, que teria perdido a cabeça e começado a agredir Daniel. Outras pessoas teriam participado da violência. Eduardo da Silva, Igor King, David Voleiro da Silva e Eduardo Porcote, que chegou a ser indiciado, mas o Ministério Público colocou apenas como testemunha do processo. Naquela noite, o jogador desapareceu. A família viveu dias de angústia à procura de Daniel. O morador da colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, foi quem encontrou o corpo em uma plantação de pinos. Além das várias marcas de violência, ele estava sem o pênis. O órgão genital foi cortado e encontrado pendurado em uma árvore. Enquanto a polícia investigava o crime, Edson Britt Jr. teria determinado que todos da casa limpassem o imóvel e destruíssem o celular do jogador. No dia seguinte, o empresário teria marcado um encontro com todos em um shopping para combinar a versão que seria dada à polícia. A versão combinada não colou e Edson Britt Jr. acabou confessando o assassinato. Rombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Em depoimento, um dos acusados, Eduardo da Silva, relata o sofrimento pelo qual Daniel passou. Segundo ele, tudo foi arquitetado por Britt Jr., que teria sido o único a arrastar o corpo do jogador do porta-malas do carro até o matagal. Desceu do carro, abriu o porta-malas e já puxou o Daniel, já cortando a garganta, Daniel. De todos os acusados de envolvimento no crime, Edson Britt Jr. é o único que permanece preso. Recentemente, ele foi transferido de prisão após supostamente ter sido vítima de tortura na cela. Reclamações dele, notícias de tortura, de maus tratos, de desvio na sacola de alimentos. Isso vinha sendo aí desviado, jogado fora. E tudo isso foi sendo noticiado para o Ministério Público de Piracuara, para a Comissão de Direitos Humanos da UAB e também para a Corregedoria do Departamento Penitenciário. Os demais acusados respondem ao processo em liberdade. A Cristiana, os processos da Cristiana já estão prontos para julgue. Não existe mais recurso em andamento, ou seja, tramitando. Já dos outros réus, ainda existem recursos tramitando. A juíza de São José, que está hoje com o processo, ela decidiu não fazer já o da Cristiana, que poderia, para que todos os réus fossem julgados em conjunto. Segundo a assistência de acusação, a expectativa é que o júri aconteça no primeiro semestre do ano que vem. A família, ela espera justiça. E qual é a justiça nesse caso? A justiça é uma pena alta para esses criminosos que ceifaram a vida de um jovem, de um garoto promissor no futebol, de um bom pai, de um bom filho, de um bom sobrinho, de um bom primo. A吧. Agradeço. Agradeço.